Fala comunidade, Gustavo Zé na área, você está no café com o Magic, apesar que hoje nós não vamos falar de Magic, nós vamos falar de Legends of Runeterra, o jogo da Riot, inspirado no mundo de League of Legends, eu não conheço nada de League of Legends, mas a gente jogou o beta, tem algum material aqui de League of Legends, vai estar aparecendo aqui a playlist nos cards, mas é um jogo que eu estou jogando e estou gostando bastante, e como eu estou jogando, estou tentando farmar e tudo mais, segunda-feira eu vou tentar trazer algum material de Legends of Runeterra, então se você curtiu essa ideia, deixe você curtir e coloque nos comentários se você apoia essa ideia, não vamos deixar de fazer material de Magic, inclusive na quarta-feira estaremos fazendo o Early Access da nova coleção M21, coleção básica 2021, então a partir aí, provavelmente no final da tarde, começo da noite, nós iremos transmitir tanto aqui no YouTube, vou tentar transmitir também na Twitch e no Facebook, então se você quiser acompanhar a gente, já se inscreve e fique ligado. Pessoal, dos motivos que eu estou jogando Legends of Runeterra, ele está rodando muito liso no computador, meu computador não é tão potente, então assim, em relação a frustração de travar e lag, enfim, aquela frustração que quem joga Magic Arena está ligado, Magic Arena ele é um jogo pesado, ele está exigindo bastante, ele está travando bastante, então o tempo que eu acabo jogando Magic Arena, eu preciso de uma preparação maior, eu preciso colocar o cabo de rede, eu preciso dar uma limpada no computador, é meio custoso, e o Legends of Runeterra ele está rodando muito bem, tranquilo, eu não preciso ter tanto trabalho de setup e tudo mais, fora que também tem a versão para celular, então isso facilita muito o acesso, apesar do jogo ser desenvolvido há menos tempo que o Magic Arena, ele está mais avançado, ele está mais otimizado, então a experiência de jogo é menos frustrante, então por isso que eu estou jogando, e fora isso, ele tem algumas coisinhas que te motivam a conseguir farmar mais, o Magic Arena ele tem a questão do ouro lá de ar, as missõezinhas e tal, mas o Legends of Runeterra você consegue decks mais divertidos, com menos esforço, digamos, e aí minha intenção nesse vídeo de hoje é falar um pouquinho de como eu estou jogando, como eu estou farmando, se você tiver uma ideia para compartilhar, se você quer não concordar com alguma coisa, coloca aqui nos comentários e vamos tentar se ajudar aqui no lore. Então começando pessoal, logo de começo aqui nós temos as missões, então como a gente tem lá o farmar gold no Magic Arena, nós temos aqui algumas missõezinhas que você ganha XP, fora isso, você também tem as vitórias contra player, player vs player, PVP, e começa em mais 400 de experiência, primeira vitória, segunda vitória mais 200, eu já joguei uma aqui, já ganhei um pouquinho de experiência, depois vai para a senda e depois você não ganha mais bônus de experiência. Então apesar de tudo, o Legends of Runeterra ele não te causa, ele não quer que você fique jogando eternamente para farmar, você tem uma curva aí que a partir de um ponto você não tem mais muito ganho. Então eu estou principalmente vendo aqui a parte de experiência, então eu jogo pelo menos um pouquinho todo dia para conseguir essa experiência máxima, otimizar esses ganhos e cumprir as missões diárias. Então esses são os dois pontos aí que eu uso para farmar bastante. Fora isso, você tem o cofre semanal, toda terça-feira você abre um cofre aqui, com cartas e com, enfim, outras coisas que você precisa no jogo. E fora isso, você consegue farmar por região do jogo, para quem não sabe, em vez das cores do Magic, cada região do Legends of Runeterra representa um pouco de estratégia, uma pegada diferente. Então nós temos várias regiões que você pode otimizar, você farmar essa região, vindo aqui as nossas recompensas. Então, por exemplo, agora no momento eu estou farmando Bitover e Zaun, que é uma das regiões de Runeterra, então ele está ativado, e eu estou farmando todas as regiões ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Um esquema bem interessante de fazer, porque cada vez que você evolui aqui nesta barra de experiência, você vai ganhando experiência e você vai destravando as recompensas. Então tem muita recompensa aqui. Só que acontece, para cada um desses níveis de recompensa, você precisa de mais experiência. Isso exige muito de você. Então o que eu estou fazendo? Para você otimizar e ter várias cartas de regiões para montar vários decks, eu estou farmando aqui de 4 em 4. Então primeiro eu formei, por exemplo, o principal deck que eu jogo, eu estou jogando com Freljord e Ilhas das Sombras. Então eu formei 4, depois 4, depois eu formei 4 de todas as regiões, certo? Então, por exemplo, aqui as regiões que eu mais farmei já estão no nível 8. Formei 8 de Freljord, hoje de Demacia, 8 de Ionia e 8 de Ilhas das Sombras. E agora eu estou começando a farmar aqui os próximos 4. Então eu tinha 4 aqui em Piltover e Zaun. E agora eu consegui os 5, 6, 7, 8. Quando eu conseguir 8, eu passo para Águas de Centina, até ter, depois Inoxus, até todo mundo ter 8. E aí eu começo de novo a rodada de farmar de 9, 10, 11, 12 para todos. Aí depois 13, 14, 15. Enfim, eu vou de 4 em 4 tentando farmar aqui essas cápsulas, essas cartas, enfim, né? Então, por exemplo, aqui no Input Oversal, a próxima carta vai ser, eu vou ganhar uma carta épica aqui quando eu atingir o nível de 6, né? Então preciso de mais algumas, um pouquinho mais de XP para farmar essa recompensa. Para trocar de região é muito fácil, né? Venho aqui, pego outra região e ativo. Então é muito mais fácil, né? É como se no Magic a gente tivesse... Ah, eu quero farmar só carta branca ou só carta vermelha, né? Isso facilita para você montar aquele deck específico. Isso eu gosto bastante. Deixa eu voltar aqui para farmar o que eu estava farmando, que é Pitover e Zaun, certo? Então essas são as 3 formas de farmar que eu falei. Um que é a recompensa para jogos PVP, outro é comprar missão e outro é aqui farmar por região. Fora isso, semanalmente você ganha uma ficha de expedições, né? Então, por exemplo, é como se fosse o draft, né? Como se fosse um jogo limitado onde você vai montar o seu deck na hora. Então, por exemplo, se eu vim embarcar, eu posso pagar tanto com fragmentos de cristais como um emblema. Se eu não me engano, você ganha um emblema toda semana. E é muito legal porque você tem recompensas, geralmente você ganha um campeão e o campeão é a carta mais difícil de farmar. Então é muito legal, tenho jogado bastante essa expedição. Acredito que o próximo vídeo que eu trouxe aqui no canal a respeito de Legends of Runeterra será um vídeo jogando a expedição, meio que draftando. Como no Magic é meu formato de jogo favorito limitado, aqui no Legends of Runeterra também está sendo. Então, vamos, só para fechar o vídeo, tentar trazer aqui um joguinho. Eu vou fazer um deck que eu acabei de montar aqui, tá? Ele não é um deck tier nem nada mais. Depois eu trago alguns decks aí tier que eu estou jogando, tá? Mais competitivos. Mas só para a gente finalizar esse vídeo aqui e tentar ganhar essa experiência aqui de vitória PVP, eu vou tentar fazer aqui um jogo com Arthur do ar e elusivo. Tá? Que são estratégias bem básicas aí para quem está começando. Basicamente a estratégia é atacar com elusivo, que não pode ser bloqueado, e tentar tirar o máximo de vantagem disso, né? E também de algumas cartas que tem Arthur do ar, que basicamente tira o oponente de combate e faz com que as habilidades deles não possam ser ativadas. Aqui no caso, eu vou substituir essas duas cartas, né? O Moligai de graça, manter essas duas aqui. Eu vou substituir essa também, que é uma curva de mana bem alta, né? Fica só com essa que eu tenho certeza que no segundo turno eu poderei jogá-la. Temos aqui um campeão, temos cartas de custo 2, primeira mana aqui a gente não vai conseguir fazer nada. Nosso oponente fez e passa o turno. O legal é que é bem interativo, né? O jogador, o oponente faz uma jogada, eu faço outra e aí a gente vai se respondendo. Isso é bem legal. E tem uma questão de posicionamento também, que é muito parecida com o xadrez, né? E eu gosto bastante disso. Vou jogar aqui o jogador elusivo. A gente vai apanhar provavelmente. Poder ter jogado essa pra segurar pelo menos um 2, né? Mas tudo bem, pode bater. Curva 3, vamos colocar um bombardeio e vamos causar dano. Minha primeira grande missão. Protegemos esse bosque e ele nos protege. Fora a animação que tá muito boa, né? A dublagem tá muito legal também. Vamos lá causar dano. O que você tá fazendo aqui? É agora! Tem mais de onde veio essa. Tá batendo 6. Vou tomar 6. Não vamos pro tudo ou nada. Agressivo. Aqui eu vou botar... Um ilusivo. Vamos colocar... Vamos ganhar vida, né? Vamos ganhar vida. Essas cartas aqui, além de ilusivo, ela ganha vida, né? Então, vamos atacar. Vamos salvar esse bombardeiro, porque toda vez que ele ataca, ele causa 2 de dano, né? Então, é muito bom. Vamos salvar ele. Se bem que não vai salvar. Ai, cara. Ele é robusto. Vai diminuir o dano. Ai, ai, ai. Misplay! Não deu certo. Mas damos vida, né? Então tá tranquilo. Por enquanto. Basicamente, agora eu vou jogar a Vi. Próximo turno. E depois... No meu ataque, colocar a Cria do Vento. E vou conceder mais 2, mais 2 aos outros aliados nessa rodada. E finalizar o jogo. Lux tem barreira, né? Então, o primeiro dano é anulado. Conceder o ataque rápido. Então, eu vou ser obrigado a atacar de alguma maneira. Ele vai ter barreira, ela não vai morrer. Tá batendo 9, 11. Tem um 14. Vamos tomar? Vamos tomar. E a 3 de vida. Sem problemas. Eu acho que a gente consegue finalizar agora. Então, nós vamos fazer Cria do Vento. E esperar pra atacar. Aparentemente, ganhamos essa. Vamos jogar com todo mundo. Atacar. Atacar. Vamos comprimentar aqui. E... Acredito que seja GG. Você não pode escapar. O aço demaciano me protege. Não sei que tem uma magia aí que... Me surpreenda. GG, pessoal. Viu, pessoal? Eu acho que assim, como tá rodando pra mim, pelo menos, nós ganhamos aí mais XP. Olha o tanto de XP que a gente ganhou. 1.000 de XP pela missão. 1.000 de XP pelo bônus aqui de vitória, mais os outros bônus. E a recompensa da partida, 2.100 de XP. 2.100 de XP. Vai ser suficiente aqui pra gente conseguir mais uma recompensa. E aí a gente vai farmando, né? Então veja que a experiência de jogo do Legends da Fibonete Terra é bem divertida. É bem legal. É bem rápida. Você pode jogar tanto no computador como no celular. Isso tá fazendo com que eu me motive a jogar bastante. Olha só. Pra melhorar, a gente ganhou uma Coringa de Campeão. Aqui foi, né? Já foi escolhida aqui da região. Enfim. E, basicamente, a gente conseguiu passar por toda a parte de farmar. Conseguiu jogar uma partidinha. Num videozinho bem rápido, bem suscrito. Eu espero que você tenha gostado. A missão, né? Que a gente ainda não completou. É a Tordual Unidades. E também a próxima vitória do PVP. Mas sem experiência. Ajudando a gente a farmar. Próxima vez eu vou ver se eu trago também. A gente abrir um desses cofres. E trazendo também mais decks aí. Mais competitivos. Se você gostou, deixe de curtir. Se você não gostou, deixe de curtir. Se você gosta ou não gosta de Légio Aventa Terra. Ou acha que a gente deve ou não deve trazer aqui pro canal. Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça que na quarta-feira estaremos transmitindo o Early Access de M21. Nova coleção de Magic the Gathering aí. Com toda a galera produtor de conteúdo. Que foi selecionada para o Early Access. Muito obrigado pessoal. Se você quiser puder. Também pode ajudar a gente no catarse.me barra café com magic. Gustavo Zé ficando por aqui. Até mais e falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.